Sábado, Teatro da Praia. Pessoas bonitas aqui no Teatro da Praia, conferindo o Festival de Esquetes, aqui na Avenida Monsenhor Taboz. Deu intervalo entre os espetáculos, tá todo mundo conversando, falando sobre a peça. Entre uma peça e outra tem um intervalinho pra mudança de cenário. O Carricocha tá recebendo aqui os amigos. Vamos falar com pessoal. Tudo bom, gente? E aí? É isso aí? Qual o teu Instagram? Ah, então, vocês viram alguma peça? Viu alguma peça? Já assistiram? Qual é a peça que você mais gostou? Primeiro, eu amei teu olho. Eu fui pastor Elenco, eu mejei Augusto, pastor Elenco, foi muito incrível, muito bom. Dia 15 de março, estaremos no grupo da turma, pode assistir, viu? Às 7 horas de novo. Olha aí, assista. Qual é o arroba do grupo? Coletivo.ícaros. One Weekend? Coletivo.ícaros. Dos Ícaros, sim! Lindo! O nome da Gré, Jean, Jean Augusto. Jean Augusto. Obrigado, Jean. Olha aí, o pessoal, os artistas, todo mundo conversando aqui no intervalo do Facebook. Daqui a pouco tem mais peça de teatro. Tem uma menina aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, que ela é louca pra ser atriz, não é? Não é, papai? Você quer ser atriz? Ela quer apresentar seu espetáculo no teatro, que é não, né? É só impressão minha. Ela só queria subir no palco, era só essa vontade, né, Fernanda? Não é? Essa é uma maravilha. Artistas, público, todo mundo aqui, venham pro Fés Forte. Até domingo!